Uma ação da Polícia Civil no Nordeste Mineiro prendeu suspeitos de ter estuprado uma idosa de 65 anos. Ah, se quiser terminar o balanço geral, pode terminar aí, viu? O caso foi registrado no distrito de Mairinque, na zona oral de Carlos Chagas. Ó, Fantônio, eu vou deixar pra sua conta aí, o que você falar tá falado. É, Nicomedes, uma senhora de 65... Não, vamos começar lá. Um adolescente e um jovem foram levados para a delegacia de Nanuque por suspeita de ter estuprado uma senhora de 65 anos. Qual a circunstância? A senhora, a vítima, estava em casa, dormia e aí os suspeitos entraram pelo telhado e conseguiram surpreender a mulher. Ela foi ameaçada com uma faca para que os dois praticassem o ato sexual de forma forçosa, sob ameaça, sob grave ameaça. E aí, em seguida, eles deixaram o imóvel e acharam que iam passar desapercebidos, que iam conseguir escapar disso. E aí foram montadas as equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e fizeram uma varredura na zona rural de Mairinque, nos Matagás, até que os dois suspeitos foram encontrados. Eles foram levados para a delegacia, colocados à disposição. Vai ser pedida a internação do adolescente para tirar a liberdade dele, aquela pena restritiva de liberdade do adolescente, para que ele possa passar por um processo de ressocialização. O jovem foi levado para o presídio de Nanuque, onde vai ficar à disposição, até que se passe por audiência de custódia, até que ele seja a justiça, decido o que vai ser feito com ele, que tipo de punição vai ser feita a ele. Agora, Nicoméde, e aí vem a pergunta, isso aí é questão jurídica. A gente tem que engolir seco para poder pensar no trauma, no desastre que eles causaram na vida dessa senhora, de 65 anos. Porque esse Nicoméde é um crime que é praticado, em que não há como você fazer uma reparação. Quando é um furto, um roubo, você vai lá e devolve. Mas e quando é o estupro? E quando é uma situação que a pessoa está em casa, dormia, e o cidadão entra pelo telhado? Ou seja, todas essas circunstâncias, será que realmente eles tinham a intenção de praticar essa situação? Será que eles tinham a intenção de realmente fazer isso com essa senhora? Depois de ter chegado de madrugada, entrar pelo telhado, sorrateiramente, ir até o quarto onde ela dormia e praticar esse ato? Tudo isso vai ser analisado pela justiça para poder dosar, é o que se chama dosimetria da pena, até avaliar qual a punição que esses dois cidadãos merecem. no caso do adolescente e também no caso do adulto. Mas é um trauma, Nicomédias, que essa senhora passa e que tão cedo ela não vai conseguir se recuperar disso. Mas veja a disposição do cidadão, Nicomédias, e achar que vai ficar impune, já estão recolhidos para poder pensar e repensar do que fizeram. É, e o detalhe, Antônio, importante, você está falando aí algumas coisas de juridiquês, né? O adolescente será em curso naquilo que a gente fala. É como se ele tivesse estuprado. É o tal da analogia, né? É o crime, o ato infracional. Não é crime, não. Senão o apresentador se lasca. O adolescente não comete crime, senhor apresentador. O adolescente é um ser diferente. Ele comete um ato infracional, comparado com, análogo, né? Parecido com. É como se ele tivesse estuprado, Antônio. É como se. A lei, a lei, a lei no Brasil é curiosa. Duas pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo espaço de tempo, cometendo a mesma conduta delitiva, praticando, né? A mesma conduta delitiva, e um, por força de ter nascido no ano tal, não incorre na mesma pena daquele que nasceu no ano anterior, bem antes dele. É. É. Eu estou rindo aqui é para não chorar. Porque esse crime infantil de estupro, você é um repórter escolado, rodado, tem experiência. Conhece demais também de parte jurídica. Tem muito contato policial. Você já escutou alguém dizer sobre isso? Que esse crime é tão asqueroso, esse do estupro, ele é tão vil, ele é tão danoso, ele é tão banal, ele é tão trágico, que nem lá no sistema penitenciário é um perdão para quem pratica isso, Fantônio. E aí, quando a gente perde um pouco a linha e fala que é uma atitude nojenta, e ainda tem aquela questão de que o adulto pode ser também punido por corrupção, porque ele pode ter influenciado o adolescente. E aí vem a defesa do adolescente. Não, mas ele foi influenciado. Aí vem aquela questão. Quem fez o quê? Foi o adolescente ou foi o adulto? Foi o adulto ou o adolescente? Mas a questão, o que me preocupa nesse tipo de crime, Nicomédias, é a questão da recuperação da vítima. Estamos ao foco aqui, a vítima de 65 anos, uma mulher que ainda tem uma vida muito ativa, uma pessoa que pode, e a gente torce aqui, vamos pedir realmente a Papai do Céu que abençoe essa senhora, que abençoe a família, que consigam receber apoio, e que as pessoas, Nicomédias, levem conforto, levem carinho a essa senhora, para que ela possa transpor esse trauma, porque o crime de estupro, ele deixa um trauma na vítima, e ainda se falando de uma pessoa que tem uma vida pela frente, ainda de 65 anos. E esses dois infratores, eles vão passar pelo processo de ressocialização, e vamos esperar que eles entendam essa mensagem. Mas que o crime é realmente asqueroso, é, viu? Ele é asqueroso. Agora você antecipou a segunda parte, que é a parte da vítima, que é a mais importante no processo. Você tem razão. Porque quando chega lá, a primeira providência da polícia é socorrer essa vítima de um crime asqueroso. É, não pode falar nojento na televisão, não, Fantônio. Estou aprendendo isso hoje. Não pode falar não, monito. Não pode. Não pode falar essa palavra? Mas tinha um moço que fazia até chacota, tchan, nojento. Por que que não pode falar? Mas palavrão pode. O que tem nas músicas hoje, que é falado aí pra lá e pra cá na rede social, né? E a gente, tá bom, Fantônio, não vou falar essa palavra nojento, não. Asqueroso. Asqueroso. A vítima desse crime asqueroso é que fica na pior condição. Primeiro, primeiro, que é, é, tem a casa, que é o asilo inviolável invadido. Olha só. Segundo, tem o corpo invadido. Tem o corpo invadido. Porque a pessoa é dona do próprio corpo. E aí, a pessoa tem o psicológico também invadido. Porque fica um trauma, Fantônio. Você usou essa expressão? Você não é psicólogo e muito menos eu. Mas eu estudei humanas. Você também estudou humanas. Aliás, eu ainda estudo humanas. E lá nas humanas, a gente vai estudar algumas coisas bem que inicial, que instrumental na área de psicologia, de psicanálise. Eu estudei medicina legal no direito. Não é bem embrionário, mas eu estudei. Então a gente sabe esse tipo de trauma, de tormento, porque passa a pessoa que é vítima desse crime de estupro. Pode ver que a gente ficou aqui uns 10 minutos falando dessa pauta aqui, ó. E ninguém lá dentro mandou a gente avançar. Tem uma mulher que comanda lá, que é a Camila Oriol. Tá lá em cima. É mulher. Fica lá. A Gisele tá na estrada. Tem aqui a Dani, que é mulher também. A Marcela, que é mulher também. A gente trabalha com mulheres aqui. Tá todo mundo lá dentro em silêncio. Porque quando a gente tá gastando tempo com uma coisa dessa aqui, é tão pavoroso que todo mundo fica estarecido. Eu não conheço uma pessoa que goste de falar desse crime de estupro. Ô crimezinho sem vergonha, viu? Sem vergonha. Desculpa você de casa a falta de categoria minha e desse repórter aqui, veterano, falando a palavra nojento. Nos desculpe por isso. Segue a nossa audiência e nos amando do mesmo jeito. E recuperação pra essa senhora, viu, Fantoni? Se você tiver acesso, transmita o meu beijo, meu cheiro, meu abraço a essa família, especialmente a ela, num distrito de Mairinque, lá em Carlos Chagas. Carlos Chagas é terra do meu amigo Eliseu Eugênio. Muito obrigado, Fantoni!